Amor recrucificado Teu Jesus é condenado Por teus crimes, pecador Por teus crimes, pecador Pela Virgem dolorosa Vossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Como a cruz é carregado E do peso a cabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela Virgem dolorosa Vossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Pela cruz tão oprimido Cai Jesus desfalecido Pela tua salvação Pela tua salvação Pela Virgem dolorosa Pela Virgem dolorosa Vossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus 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 Perdoai-me, meu Jesus